UPF. Conhecimento é a nossa natureza. Olá, somos bolsistas do projeto Redes de Cuidados Territoriais e viemos passar um pouquinho da nossa experiência com o projeto para vocês. O projeto Redes de Cuidados Territoriais, então, surgiu no ano de 2020, em parceria com a Universidade de Passo Fundo e também com a Prefeitura Municipal. O projeto, então, ele teve por objetivo atender as demandas da população mais vulnerável e o rastreamento da Covid-19 em diferentes bairros do município aqui de Passo Fundo. No ano de 2021, então, ocorreram algumas mudanças na metodologia de trabalho do projeto, onde, então, ocorreu a institucionalização do projeto na Universidade de Passo Fundo e a fixação das atividades multidisciplinares no bairro José Alexandre Isaac, aqui mesmo, de Passo Fundo. As atividades ocorriam, então, entre uma parceria com os equipamentos sociais do bairro, como as escolas, o Centro de Atenimento, Referência à Saúde da Mulher e a UBS, União Básica de Saúde. O projeto Redes envolve acadêmicos de várias áreas, das áreas da saúde e também outras, como arquitetura, química, pedagogia e música, por meio de disciplinas, estágios, projetos de extensão e os próprios bolsistas do Redes, buscando promoção, prevenção e recuperação da saúde. Então, agora vocês vão ficar com os depoimentos de alguns alunos e professores que participaram desse projeto. O Redes, ele trouxe muitos aprendizados para a gente. Confira o que o pessoal tem para dizer sobre ele. O projeto nos ensinou-se a mais tolerante, tanto com os alunos, com as diferentes dificuldades que cada um apresenta, quanto também com as diferenças que a gente tem nas comunidades próprias aqui do município, onde cada uma tem uma característica, cada uma tem uma demanda mais específica. E nos ensinou-se a um pouquinho mais professores de todo mundo. É um aprendizado de que as instituições do município, quando elas se unem, nós conseguimos, quando elas trabalham em conjunto, nós conseguimos avançar muito. Porque a formação em saúde, ela é essencial, porque todos esses profissionais um dia estarão trabalhando na nossa rede. E esse aprendizado, ele certamente fará diferença na forma de abordagem e no processo de cuidado das pessoas. Eu quero dizer que foi muito importante a presença de vocês aqui com a nossa comunidade. A gente aprendeu muito com vocês e também vocês, com certeza, tiveram realidades da vida que nem sequer tinha conhecimento. Então eu acho que vocês abrangeram uma presença que ninguém tinha feito ainda aqui com a gente. Conseguiram passar por todos da comunidade, todos foram ouvidos. É uma coisa que até então não tinha acontecido durante esses seis anos que a gente está aqui. E vocês fizeram um ótimo trabalho junto à comunidade. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Para mim, a maior aprendizagem desse projeto é poder ter a oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar e multidisciplinar. E também conhecer um pouco mais como funciona a rede pública de saúde. Nós, através do projeto Rede de Cuidados Territoriais, aprendemos a ver um indivíduo com um olhar mais amplo. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma formação diferenciada. O maior aprendizado que esse projeto nos trouxe foi o trabalho multidisciplinar. A articulação. As muitas mãos desenvolvendo a mesma proposta. Um potencializando com o seu conhecimento, o conhecimento do outro. E por meio disso, a gente tendo um resultado extremamente satisfatório para a comunidade, para as populações, para os pacientes. Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve no Rede foi aprender a produzir conhecimento a partir da realidade e dos territórios. Eu acho que isso fez diferença na formação de todos nós que participamos no projeto. Justamente porque a gente aprendeu a produzir o nosso conhecimento, o nosso saber, vinculado com as vidas, com os diferentes modos de vida que a população tem. Tolerância. Inovação. Olha, o projeto é excelente. Eu acho que se sempre, todos os anos se repetisse, seria sempre bem-vindo. Convivência. Cuidado. Comprometimento. E foi uma equipe muito comprometida com a sociedade. Eu acho que uma palavra bem interessante seria empatia. Responsabilidade. Necessidade. Positivo. Cooperação. Solidariedade. Multidisciplinariedade, eu acho que seria a palavra que melhor define esse projeto. Eu acho que coletividade. Cooperação.